A gente tem uma quantidade enorme de desempregados, a gente tem uma oportunidade de se colocar nesse mercado e não existe transformação digital sem diversidade. O mercado de tecnologia tá vivendo um treco que chama a tal da transformação digital. E aí, o que que é isso pra mim? A gente cria nomes difíceis pras coisas que às vezes são muito mais simples, né? Como eu leio isso? O que que é transformação digital? É o que a gente fez com RH, sei lá, 20 anos atrás, quando a gente falou que gestão de pessoas era uma competência e não uma área. E que o financeiro tem que saber gestão de pessoas, e que o RH tem que saber gestão de pessoas, e que o marketing tem que saber gestão de pessoas, e não é o departamento pessoal que vai cuidar disso, e todo mundo assimilou isso. Pra mim, a transformação digital é a mesma analogia. Nós estamos quebrando a área de TI e estamos falando, agora o marketing é uma área de TI, o financeiro é uma área de TI, todo mundo. E a gente tá espalhando, quebrando a parede e espalhando isso. Quando a gente pensa nesse aspecto, todo mundo vai ter que aprender, mesmo quem tá empregado. Então vai ter que ter um reskilling, tá todo mundo falando de reskilling, de todas essas coisas. Mas o que que a gente pensou além disso? A gente tá falando das habilidades técnicas, é. Mas tem uma habilidade que a gente pode ensinar, tanto as empresas quanto as pessoas, que é a tal da diversidade. Mais que a diversidade, é a tal da inclusão, que é um ponto além da diversidade. A diversidade pra gente é assim, o que que é a diversidade? Tem quantas mulheres? É um checklist. Tem mulher? Tem negro? Tem transexual? Check, 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 check. O que que é a inclusão? Essas pessoas estão dentro da empresa, ou elas estão dentro da empresa contratada, ou elas estão jogando o jogo, ou elas estão ali numa área encostada. Isso pra gente é uma skill. Então, seria qual o diversity transformation? Pra mim, a gente não percebeu isso ainda. A gente tá atrasado com isso. E eu acho que o Brasil tem uma oportunidade enorme de fazer um papel, de ser pioneiro numa transformação, que eu acredito, social, muito grande. Que talvez seja a próxima onda que a gente possa pegar, talvez pra ter um desenvolvimento sustentável. Que é, a gente tem uma quantidade enorme de desempregado, a gente tem uma oportunidade de se colocar nesse mercado, e não existe transformação digital sem diversidade. Nós estamos falando, no mundo todo, qualquer país que você pegar, pega Brasil, aí pós pandemia, tem um monte de relatório que fala, sei lá, tem 5 milhões de vagas, tecnologia aberto, em não sei quantos anos. Ou a gente vai preencher, e todos os homens brancos, heterossexuais, cisgênero, de classe média alta, que hoje é a foto desse mercado, já estão contratados. Ou a gente para de fazer hunting de profissional, e pagar 20% a mais, 30% a mais pra trazer um cara de outra empresa. Mentalidade da escassez. Ah, só tem aquele cara? Ou a gente investe num processo de, que a gente tá falando de farming de talentos. Onde a gente semeia esse talento, e vai começar a colher o resultado disso a longo prazo, é um diferencial competitivo. Porque eu quero fazer, eu quero fazer inclusão digital, transformação digital sem gente, aí eu quero fazer transformação digital, mas tem 800 vagas em aberto. Como é que você vai fazer? Como é que você vai ensinar as pessoas que estão dentro? E aí, tem uma oportunidade da gente ensinar um outro aspecto, que é, como que a gente trabalha com pessoas diferentes da gente? Porque não tem outra opção. Qual que é o posicionamento hoje da carambola? É pegar exatamente esse gancho. Vamos pegar um mercado que tem uma escassez enorme de profissionais, vamos se posicionar como uma plataforma que vai ajudar as empresas e as pessoas. Não só as empresas, porque a empresa é um coletivo de gente, né? Então, assim, eu como indivíduo, eu trabalho com pessoas diferentes de mim, pra ter uma visão que a gente fala do... Tem muita gente falando do futuro do trabalho, né? A gente viu na pandemia, o que é o futuro do trabalho pra gente? O futuro do trabalho é inclusivo, é diverso, é abundante e é colaborativo. Quanto das nossas empresas, das pessoas que estão dentro da empresa, estão preparadas pra trabalhar nesse contexto?